E aí, pessoal? Estou aqui mais uma vez, muito grata ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito. Mas hoje eu não vim aqui para louvar, mas vim falar da Palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra bem conhecida que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse Jesus? Pois é. Quero apresentar para você. Talvez você tenha passado dias difíceis. Talvez a sua vida não tenha sido tão fácil. Talvez você tenha passado por tribulações e você tenha pensado, poxa, poxa, será que o Senhor me esqueceu? Será que existe um Deus? Pois existe um Deus e que está vendo a sua vida, que está contemplando os seus problemas. E este Deus quer nesta noite ou nesta hora, não sei qual é o momento que você vai estar vendo este vídeo, assistindo esse vídeo. Ele tem uma grande obra na sua vida. Aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua vida. E Ele vai mudar a sua vida para todos sempre. Além ainda de garantir mansões celestiais ali no céu. Porque um dia Ele virá é promessa. Um dia o Senhor virá nas nuvens para arrebatar um povo, um povo salvo, remido e lavado no sangue de Jesus. E eu estou passando aqui para deixar esta palavra para você. Se você ainda não conhece esse Jesus, eu quero apresentar a você e a sua família. E Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Talvez você tenha sentido uma solidão, sentindo uma solidão que tem invadido a sua alma. E Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar a paz. Que tanto você tem procurado. Você tem procurado aqui ou ali. Talvez você tenha procurado na bebida. Talvez você tenha procurado nos amigos que se dizem amigos. Mas Jesus é o verdadeiro amigo. Conte com Ele todos os seus problemas. Conte para Ele a sua vida. O que você tem passado. O que você tem atravessado. Ele sim é o verdadeiro amigo. Ele não te abandona. Assim como um dia eu aceitei a Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Também quero passar para você essa experiência de tê-lo comigo todos os dias. O Senhor Ele não nos abandona. O Senhor Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E é isso daí. Quero deixar para você esta palavra do fundo do meu coração. Que você venha conhecer Jesus. Porque sim, Ele é a solução para o seu e o meu problema. Deus abençoe. Tenha aí um bom dia ou uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo este vídeo. Mas eu quero apresentar para você este Jesus maravilhoso. Que Ele preenche a nossa alma com alegria. Ah, que maravilha. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Aqui no meu lar. Porque Ele sim é o nosso verdadeiro amigo. Amém? Um abraço e fique com Deus. Tchau.